Salve, salve rapaziada Tamo aqui 8h25 Tamo aqui esperando 2017 chegar Vai ser muito bem recebido O que vocês acharam? Bigardinho Cara de nordestino? Não é nada, minha família é de lá Recife É um satélite na cabeça Acho que vou ter que fazer Minha moeda vai xingar Com esse negócio Agora sim Vem comigo Tá carregando Coloquei Coloquei Vou pegar Minha moeda já falou Pra mim colar lá Vai aqui Aqui dentro Enfim Vou pôr Vou pôr aqui Fazer aqui Tá aqui né Vou pegar aqui ó Vem comigo Achando um E um monster Vou colocar lá Saco de gelo E aqui Saco de gelo Esse aqui E esse aqui Demorou Sobrou gelo Sobrou gelo Dia do Natal É o Air Day Não custa de nada É o novo Tem que fazer Tem que fazer Seus pedidos É isso Suas metas Segunda-feira Segunda-feira Começa um regime Bravo Trazer uma meta Até meu aniversário Junho Perder 20kg Quero nem saber Vamos ver se A gente vai conseguir Manter o foco Nossa senhora Tá ligada É isso então Mano Vou Terminar aqui Que eu vou pra casa Da minha moeda Churrasquinho Pra virar o ano Lá Filme de algum lugar Demorou É nóis Salve salve É a parada seguinte Hoje já é domingo 5 para as 3 da tarde Domingão Dia 1 O cara 2017 Tá aí Ele é nosso Então feliz ano novo Pra você Que assiste meu canal Você que é Anovo Você que vai se inscrever No meu canal Feliz Ano novo Tudo de bom Pra você E pra mim E Agora só curtir A ressaca Né E Segunda-feira Eu tamo aí Trampando Pra fazer diferente Fechou? Feliz ano novo É nóis Mano Só pra você ver O estado Que eu tava Olha isso aqui Olha Que eu falei No grupo No grupo Lá da empresa Presta atenção Só pra você ver O estado Que nós tava Olha Felipe ano novo Vocês aí Espero que cada um De vocês Sejam muito louco Porque eu tô chapado Foda-se Em 2007 Eu vou arrebentar Nessa porra Aí mano Se foda Os caras Se foda Os caras Os caras Presta atenção Eu falei Feliz 2007 Mas demorou É nóis Até o próximo vídeo Valeu Tchau Tchau Tchau